Pois é, esse homem fingia ser advogado para aplicar todo tipo de golpe. As vítimas eram quase sempre idosos perto da aposentadoria, naquela fase do processo para se aposentar. Com os documentos dessas pessoas, ele abria contas em banco, sacava dinheiro e emitia cheque sem fundo. O calote passa de um milhão de reais. E na hora da prisão, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal na casa do falso advogado. Armas pesadas como fuzil, metralhador e até uma granada. Alisson Bezerra Santos, de 41 anos, foi preso preventivamente pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato contra idosos. O prejuízo das vítimas pode chegar a um milhão de reais. Segundo as investigações, Alisson fingia ser advogado para atender pessoas humildes que buscavam se aposentar. Assim, ele abria contas bancárias e desviava o dinheiro das vítimas. Em um dos casos, usava cheque dessas contas para dar golpes em terceiros, que recebiam os documentos com assinatura falsa e sem fundos. Se referiam a cheques que estavam em contas bancárias em nome de uma mãe e de uma filha. Essa mãe e essa filha foram pessoas que esse estelionatário procurou, se passando por advogado, oferecendo ajuda para obtenção de benefícios sociais, previdenciários. E, com isso, ele ganhou a confiança delas. São pessoas muito simples, vulneráveis. A mãe é analfabeta, ela só sabe desenhar o nome. A filha tem câncer. Ele teve até um relacionamento afetivo com ela para ganhar mais confiança. E, com isso, elas passavam todos esses documentos pessoais, que acho que está mostrando aí na imagem, foram encontrados durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão na casa e estabelecimento dele, além de assinar diversos contratos. Ele abriu, inclusive, pessoas jurídicas, empresas em nome delas. Marcelo é uma das vítimas. Ele fez os móveis planejados de um pub que pertence a Alisson e recebeu cheques sem fundos como pagamento. 10.500 reais. Ele deu vários cheques predatados. Então, até voltar o primeiro, que era um prazo de 30 dias, eu fui fazendo. Ele me pressionava para entregar rápido, porque ele precisava inaugurar o pub. Mas, na verdade, ele queria que eu entregasse rápido com medo de voltar o primeiro cheque. Então, voltaram todos, todos, sem exceção, voltaram. Nesse vídeo, Alisson fica revoltado com a presença de outra vítima. Vocês foram em marcha para voltar, não foi? Vocês foram em marcha para voltar. Por que vocês voltaram? Para tirar confusão? Vocês vão caçar confusão para a... da mãe de vocês. Alisson tem registro de caçador, atirador e colecionador, o CAC, e mantinha o verdadeiro arsenal em casa. Entre fuzil, pistola e metralhadora, havia também munição, granada e gás lacrimogênio. Além de uma caminhonete e moto, avaliados em 180 mil reais. Ele responde crimes contra a honra, ameaça, e ele conseguiu se habilitar como CAC, atirador perante o exército. Ele comprou muitas armas, a gente deve ter imagem aí, a gente apreendeu essas armas, fuzis, muitas munições na casa dele. E as pessoas que iam cobrá-los desse não recebimento, ele constrangia essas pessoas apontando essas armas de fogo. Então a gente apreendeu elas, todas elas estavam armazenadas ali em condições irregulares, não tinha cofre, nem nada. E a gente está até vendo com o exército a situação administrativa atual em relação a essas armas. A UAB alerta a população a se certificar se o profissional é realmente habilitado. Quando você vai contratar um advogado, é de extrema importância que qualquer pessoa pesquise no Cadastro Nacional de Advogados. Lá é fácil, é simples, você coloca o nome do profissional, você coloca a UAB daquele profissional e você vai saber se ele está regular, se ele está suspenso, se ele não é um advogado, porque lá vai informar. Então é de extrema importância esse cuidado na hora de contratar. Olha, nós tentamos contato com a defesa do acusado, mas não tivemos retorno. Pois é, ele agora vai ter que contratar um advogado de verdade para defender ele próprio, né? Pois é, agora sim, né? Não dá para ser o falso, senão ele está... Se era falso o advogado e ganhou tanto dinheiro, por que não fez a bendita faculdade, né? Pois é, sabe.